A baleia chegou para dançar no maracatu, mas não soube onde encontrar Um golfinho, então lhe explicou que lá em Pernambuco tem maracatu, tem sim senhor Então me espera para começar, falta a gente a peça, quem agora eu vou chamar? Mariane, Mariane, chegou para dançar no maracatu, mas não soube onde encontrar Um golfinho, então lhe explicou que lá em Pernambuco tem maracatu, tem sim senhor Então me espera para começar, falta a gente a peça, quem agora eu vou chamar? João, um João, chegou para dançar no maracatu, mas não soube onde encontrar Um golfinho, então lhe explicou que lá em Pernambuco tem maracatu, tem sim senhor Então me espera para começar, falta a gente a peça, quem agora eu vou chamar? Marissa, 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 Marissa Marissa, Marissa, a Marissa chegou para dançar no maracatu, mas não soube onde encontrar Um golfinho, então lhe explicou que lá em Pernambuco tem maracatu, tem sim senhor Então me espera para começar, falta a gente a peça, quem agora eu vou chamar? Tchau, tchau.